Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu lhes trago o Hervest Moon Seguinte galera, mais um vídeo aqui no outono, estamos agora no dia 11 E eu havia esquecido de colocar o cachorro pra dentro E agora ele tá lá tomando chuva, não façam isso em casa hein galera Foi realmente um erro muito ruim meu Eu não sei se vai valer, se vai, tipo se eu pegar ele agora Isso, até eu achar ele, se eu pegar ele E colocar ele pra dentro agora, vai valer de alguma coisa? Não sei cara, duro que tem que ficar procurando, vai atrapalhar eu Bom, pelo menos o cavalo tinha, ah tá aqui ó Vai, vou tentar colocar ele pra dentro Depois eu coloco a bolinha dele lá também Demorou pra ter um dia de chuva aqui nesse outono hein Então vamos lá, dia... Na terça-feira vai ter um festival Aliás, é um festival bem simples né Que se eu não me engano vai rolar lá na montanha E a noite, onde a lua vai estar bem grande E alguns moradores da vila vão se reunir lá pra ver a lua Então tá, vamos começar aqui né Deixa eu ver, só pra me lembrar quanto que eu tenho de dinheiro É, nesse vídeo provavelmente eu vou conseguir fazer A expansão, a segunda expansão da casa né, que é do quarto Eu não sei se vai dar pra terminar Mas eu vou pelo menos contratar o Goats pra tá fazendo Bom, hoje já que tá chovendo pelo menos também Eu não vou precisar regar a plantação Tá, o leite da Yara tá pequeno ainda Ela deve tá com uns três corações Precisava comprar mais animais pra colocar aqui cara Quero ver esse celeiro cheio logo O Chico que já tá com oito corações Até o próximo mês ele já consegue ficar com uns dez corações já Que é o total E aí isso já garante com que ele continue comigo no próximo ano E aí ele vai tá um cavalo crescido né Já com cela E eu vou poder tá montando nele E lógico né, ele vai poder participar Da cuida de cavalos do ano que vem Não sei se eu vou conseguir ganhar Mas eu acho que as chances serão boas hein E no último vídeo galera O André havia comentado lá De quando ele jogava esse jogo Quando ele era criança E cara, a gente se identifica né meu Porque assim como a maioria De as pessoas Ih caramba, acabou comida de galinha Nossa, tudo que hoje é domingo hein Agora ferrou E a gente se identifica com esse negócio de jogar condicionário do lado né Porque Vários jogos É A gente tinha que jogar condicionário do lado Ainda mais antigamente Que não tinha internet Que a gente aprendia a jogar determinados jogos Ou Utilizando revista Isso quando a gente conseguia achar Uma que Que mostrasse as estratégias Estratégias de cada jogo Detonado As dicas e tal Ou trocando informações com os amigos Cara Não tinha esse negócio de ficar indo lá no YouTube Lá Pra procurar vídeo Pra saber como é que passa De determinado lugar Agora Reverse de mão Cara Esse sim Era certeza Tinha que ter um dicionário de inglês Do lado ali Pra poder Traduzir Algumas informações E foi bem Justamente isso que o André falou Ele até comentou sobre Aquele item Que tem lá no mercado Pra poder embrulhar Os itens né Pra dar de presente Cara É A pessoa dificilmente Conseguia descobrir Que lá sozinho Cara Era muito difícil Porque você ia lá Interagir com o negócio Não acontecia nada Tipo Eu só descobri Porque Eu li Em algum lugar aí Que se você Ir lá com um item E ficar de frente Pra aquele Pra aquele papel lá E interagir com ele Aí sim Você vai conseguir embrulhar Se não fosse isso Eu não descobri nunca É que assim Quando eu comecei a jogar esse jogo Eu não tinha computador E muito menos internet em casa Aí um amigo meu Que tinha Lá da escola Eu pedi pra ele pegar É Pegar umas Algumas dicas Do jogo Na internet E aí ele passava Pra mim Cara Ele ia lá E imprimia pra mim E aí Dei dois reais Pra ele né E aí Nossa Ele veio com umas folhas Assim lotadas De informação do jogo Dica Nossa Um monte de coisa Acho que foi nessa hora aí Que eu aprendi A maioria das coisas Que eu sei sobre esse jogo Cara Tinha umas coisas assim Que eu nunca imaginava Velho Impressionante Mano Nossa E assim A gente A gente ia aprendendo Sobre o jogo Cara Era Era essa base aí Ou trocando informação Informação Com os colegas Ou também Utilizando o dicionário Ali pra traduzir as palavras Por aí vai Tá beleza É Hoje eu acho que eu não vou levar A vinha pra cara ainda não Eu vou apenas Conseguir mais madeira Amanhã Provavelmente Eu já Converso com o Goat Pra pedir Pra ele expandir A casa Então tá galera Tô finalizando aqui Conseguindo mais madeira E pegando essas coisas aqui Pra vender Aí eu já aproveito E já fico Por aqui mesmo Pra pescar E pra poder finalizar o dia Quebrar só mais esse tronco aqui Beleza Fui pra 777 No total Beleza Tô com 31 peixes Vamos ver quanto que eu vou conseguir Agora pescando Então tá galera Finalizando aqui Mais um dia de pesca Hoje foi bem fraco Dois peixes médio Um pequeno E o resto Foi tudo lixo Então tá Vamos voltar aqui Pra fazenda Então Engraçado Não deu pra jogar Aquele galho ali Dentro do cesto Então vamos lá Vamos encerrar esse dia Já tá bem tarde Já preciso dormir E me preparar E me preparar Pro próximo Cara Se eu conseguisse pegar mais peixe Nesse dia Ia faltar muito pouco Pra chegar nos 50 Na verdade Então tá Deixa eu separar bem As coisas aqui Isso daqui Eu deixo aqui Deixa eu aproveitar E já quebrar esses galhos Até me dar um pouquinho Mais de madeira Os peixes Beleza E o lixo Cara Só vai restar Guardar um gabinete Eu não vou lá Pra praça Só pra jogar Esse lixo fora Dessa forma Eu já encerro Esse dia Tá Beleza Vamos acabar Acabar logo Esse dia aqui Vamos agora Pro dia 12 E agora Será que vai demorar Pra chover de novo Bom Vou deixar o cachorro Bom Vai Vamos Levar lá fora mesmo Tentar ficar mais esperto Pra não deixar ele na chuva Beleza Hoje vai ter colheita De batata doce Até vou ver Quanto que eu recebi Fui pra 30.226 O Chico chegou a 9 corações A foto tá só mais um Pra ele chegar No número máximo De corações Agora o Clayton Agora o Clayton Tá um pouco mais demorado Tá Então vamos lá Cuidado Cuidado os animais Agora Acorda Yara Tá dormindo ainda Tá na hora De tirar leite Não posso esquecer Aqui A comida A comida delas Acaba rapidão Tem que ficar direto Indo lá Comprar Tá Então eu vou regar Um pouco A plantação Aqui E quando for 11 horas Eu vou Vou lá Comprar As comidas De galinha Depois eu já vou lá E compro Vinho Pra levar Pra Karen Então beleza Hoje Eu tava Tava até pensando Em Comprar mais Uma vaca Uma ovelha Hoje Mas hoje é Segundo Barley Não vai trabalhar Então vou ter que Deixar pro próximo Dia também Só vou Fazer a colheita Aqui até dar 11 horas E aí Depois eu já Vou lá Comprar mais Comida de galinha Pena que não vai dar Pra colher tudo Não vai dar tempo Tá Vai só isso mesmo Depois eu continuo Fazendo a colheita Aqui Eu tenho até Meio dia Pra deixar Tudo comprado A poultry farm Vai abrir 11 horas Então dá pra comprar Comida de galinha Aqui agora E depois eu tenho Que ir lá na adega E a adega Fica aberta Só até Meio dia Aí Beleza Conversar aqui Com a Lilian Olá Seagreiro Do que você Precisa É Vai durar Mais ou menos Uns 10 dias Eu comprei 99 unidades Então daqui 10 dias Eu vou voltar Pra comprar mais É claro que dá Pra comprar Tudo de uma vez No máximo Até 999 É bom É bom que vai render Bastante Mas aí eu ia ficar Perdendo maior tempo Lá conversando Com a Lilian Fora que aí Eu ia gastar Muito dinheiro De uma vez só Então Resolvi não fazer Isso agora Conversar com a Mana aqui Comprar Vinho Cara Eu tô tão Tô ficando Meio apressado Com esse negócio De casar lá Com a Karen Ainda mais agora Que o quarto Vai ficar pronto Eu acho que Eu vou ter Comprar Garrafa de vinho A mais Dá uma olhada Galera 9 garrafas De vinho Então tá Vamos lá E se eu encontro A Karen É claro que Eu vou ter Que esperar Dar uma hora Pra entregar O vinho Pra ela Porque Antes disso Ela fica Escondida No supermercado Então Eu vou ter Que dar Uma descansada Aqui Até uma hora Pra poder Falar com ela Então beleza Galera Tá dando Uma volta Uma volta Não Uma hora Aqui Só pra mostrar Pra vocês Como é que Funciona Eu tenho Que ficar É Cara Olhando Você nem sabe Quem não conhece Não sabe nem Que que é isso Na verdade Isso aqui Aquele negócio Rosa ali É um rolo De papel E aquela Bolinha Que parece Um chiclete Derretendo É um Um sorvete De morango Derretendo Aquilo é a fita Cor de rosa Que a gente Usa pra Embrulhar O item Que a gente Quer dar de presente Então aí Eu tenho que pagar 100 gold E aí Fica Todo embrulhado Eu não sei Se isso aumenta A eficiência Do item Que você Quer dar de presente Mas até que É uma dica Bacana Ah Finalmente O coração Dela Chegou Então No laranja Falta pouco Hein galera Inclusive A pena azul Vai ficar Até disponível Acho que No próximo Dia Já Só que Se eu utilizar A pena azul Agora Uma que ela Não vai aceitar Casar comigo Porque Eu não tenho Quarto Ainda E mesmo Que eu tiver Quarto O coração Dela Ainda Tá no Laranja E tem Que estar No vermelho Pra ela Poder aceitar Mas eu acho Se eu der Essa quantidade De vinho De vinho Pra ela Todos os dias Não vai demorar Muito não Hein É capaz De Até mudou O jeito Que ela Comprimenta Agora Ó Olá Ela Deu uma Engasgada Ali Você Start Led Me Não sei O que significa Isso Só sei Que apareceu Um coraçãozinho Ali É Agora Dá pra ver Que realmente O nível De relacionamento Com a Karen Tá bem Avançado Né Tá Vamos ver Acho que Por enquanto Não tem mais Nada pra fazer Só resta Voltar lá Pra fazenda Pra continuar A colheita Ah é Deixa eu passar Lá rapidinho No Goats Pra pedir Pra ele Fazer a expansão Da cozinha Eu não sei não É bem Capaz De No outono Mesmo Eu já consegui Marcar O casamento Com a Karen Que esse coração Dela Ficar no vermelho E aí Eu vou lá E uso A pena azul Nela Aí já Meio que Fica marcado O casamento Exatamente Uma semana Depois Desse dia Então tá Vamos Solicitar Aqui Os trabalhos Do Goats Para a sua Para mais Mais tarde Perigoso Eu esqueci Tá Beleza Vamos Continuar Aqui Então Queria terminar Essa colheita Antes do Zack Passar Aqui Será que Dá tempo Tem que ser Bem rápido Eu acho Eu acho Vai dar tempo 4 e 20 Ainda Só virar o Sexto Aqui E jogar O que Tá na Mochila Bom Já que eu tô Aqui Dá até Para esperar O Zack Vim Para ver Quanto Eu vou Receber De dinheiro Vamos Ver Quanto Que foi 22 mil Eu tava Com 16 Então Até que Eu recebi Uma quantidade Boa Mas é claro Que não é Só o dinheiro Das batatas Doces Teve também Dinheiro Dos ovos E dinheiro Dos itens Que eu vendi Ontem Esses itens Que a gente Pega Por fora Da fazenda Então Vamos Subindo A montanha Então Conseguindo Mais madeira Pegando Os itens Para vender E depois Eu finalizo O dia Pescando Mais uma vez Lá no Lago Da cachoeira Deixa eu Ver 43 madeira Eu acho Que eu vou Precisar De mais ou Menos Uma 600 Para Para fazer A estufa Depois Que não Faz muito Sentido Porque Aparentemente A estufa Ela não É feita De madeira Mas tudo Bem Então Tá galera Eu vou Finalizar A pescaria Aqui Deu para Pegar Quatro Peixes Pequeno E mais Um galho Só estou Indo embora Mesmo Porque já Está tarde Já estou Com medo De Acabar O dia Que dá Seis horas Acabar O dia E eu Ficar Sem descansar Então Vou fazer O evento Do próximo Dia Que é A lua Cheia E Como vai ser De noite Provavelmente Quando acabar Esse evento O personagem Vai Vai trocar De dia Automaticamente Então Vou ter que fazer Mais o próximo Dia ainda Cara Eu não sei Por que eu Trouxe esse cesto Para cá Mas tudo bem Então Beleza Vamos ver Aqui Na tv Para saber Com mais detalhes Sobre Esse festival A noite É a noite Perfeita Para a vista Da lua Tá Entendi Eu só sei Que vai ser Lá na montanha Eu não cheguei A ver A previsão Do tempo Eu nem Reparei Mas eu acho Que vai fazer Só do mesmo Jeito Também Então Como vai ter O festival Galera Eu não sei Se vai dar Para Para pescar Hoje Eu acho Muito difícil Eu acho Muito difícil Que dê Para pescar Hoje Na excelência Vai dar tempo De eu conseguir Madeira Então Hoje É terça Feira Eu não sei Se vai dar Para levar Vinhos Para a Karen Eu acho Que não vai Dar Porque eu Não quero Ficar Procurando Por ela Aí Então Eu vou Lá No Barley Para Para Comprar Mais Animais Hoje Acho Que não Tem Colheita Não Hoje Não Tem Colheita Então Vai ser Um dia Um pouco Mais Rápido Gosto Já está Chegando Para Trabalhar Ali Na Casa Hoje Vocês Repararam Que tem Menos Ovos Ali Por causa Daquele Dia Lá Que ficou Algumas Galinhas Sem Comer Porque Tinha Acabado Com A Comida Então Hoje Só Tem Sete Ovos Para Me Pegar Aqui Sete Ovos Mesmo Então Beleza Galera Já Reguei Tudo Aqui Não Sei Se No Próximo Dia Já Vai Ter Colheita De Cenoura Ou De Brinjela Então Agora Eu vou Lá Conseguir Mais Madeira Ah Não Antes De Mais Nada Deixo Eu ir Lá Comprar Os Animais Porque Assim Que Eu Começar Começar A Pegar Mais Conseguir Mais Madeira Eu Já Fico Por Lá Mesmo Lá Bem Para Cima Lá Perto Da Montanha Esperando Dar Seis Horas Para Poder Participar Do Evento E Também Galera Como Apesar De Ter Esse Evento Hoje É Aqui No Jogo Não É Um Feriado Né É Um Evento Né Um Festival Que Tá Marcado No Marcado No Calendário Mas Não Chega A Ser Feriado Porque Você Pode Ver Que As Pessoas Estão Trabalhando Normalmente Hoje Então Vamos Lá Comprar Mais Uma Vaca Cara Eu Otei Mas Tem Que Ficar Pensando Em Nome Agora Tem Que Colocar Os Nomes Mais Aleatórios Possíveis Aqui Cara Porque Eu Não Estou Afim De Ficar Muito Tenha Pensando Nisso Beleza Mais Uma Vaquinha Para Mim Então E Agora Mais Uma Ovelha Também Nossa Não tem Nada a Ver Mas Vou Colocar Assim Eu Errei A Letra Ali Mas Nossa Que se Dane Cara Tá Bom Né Uma De Cada Acho Que Eu Ainda Tenho Uma Quantidade Boa De Comida Então Eu Vou Comprar Por Enquanto Tá Então Eu Só Vou Dar Uma Passada Lá Na Fazenda Para Tratar Dessas Duas Agora E Depois Eu Continuo Normalmente Até A Hora Do Festival Lá Na Montanha Então Tá Aqui As Duas Né A Vaca Que Ainda É Filhote E A Ovelha Que É Adulta Eu Já Até Consigo Cortar O Lã Dela Aqui Então Tá Galera Já É Quase Seis Horas Já Só Tô Pescando Aqui Para Passar O Tempo Mesmo É Beleza Não Deu Nem Para Dar Uma Fisgada Então Até Que Deu Tempo De Cortar Todas As Madeiras Os Troncos Né Então Agora Tenho 139 Então Vamos Chegar Aqui Na Montanha Para Ver Como É Que Vai Ser Esse Festival Da Lua Cheia Então Tá Parece Que Ah É A Karen Eu Achei Que Ia Ta Um Pessoal Vários Moradores Aqui Mas É Só A Karen No Meu Cas Né No Cas De Vocês Aí A Garota Que Vocês Estão Se Relacionando Eu Ouvi Que O Melhor Lugar Para Ver A Lua É A Montanha Você Você Vai A Lua Também Zagrilo E Eu Posso Responder Sim Ou Não Que Eu Estou Indo Para Cama É Claro Que Eu Vou Responder Sim Né Eu Não Sei Não Parei Para Pesquisar Isso Galera Se Isso Vai Aumentar Um Pouco Afeição Com A Karen Tomara Que Sim Né Não É Lindo Hum Isso Parece Tão Bom Vira Lua É Bom Mas Vamos Apenas Sei Lá O Que Hoje Ah Tinha Um Lanchinho Ali Também Tem Muitas Coisas Mais Divertidas Durante A Noite Não Acha Então Tá Aí A Lua Cheia É O Dia Que A Lua Tá É O Dia Do Ano Que A Lua Tá No Maior Tamanho Né Ficar Acordado Até Tarde É Bom Algumas Vezes Eu Tô Fazendo Isso Praticamente Todo Dia Inclusive O nome Do jogo Tem Trocadilho Mesmo Hervest Moon Que É Uma Das Maneiras Que Os Até Onde Eu Sei É Uma Das Maneiras Que Os Americanos Gostam De Chamar A Lua Cheia E Tem Trocadilho Hervest Moon Hervest Colheita Quando Era Mais Novo Eu Achava Que Hervest Moon Traduzido Seria Colheita Na Lua Não Sei Se Tá Tão Errado Mas O Certo Mesmo É Hervest Moon Seria Lua Cheia Que É A Forma Que Os Americanos Chamam Recebi A Visita Do 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 Aqui Bom Dia Zegrilo Nós Estaremos Nós Vamos Colher Uvas Na Amanhã Nossa Cara Lá Vem Lá Vem Bomba Você Poderia Nos Dar Uma Mão Então É Claro Que Eu Vou Escolher Ajudar Né Mas Nossa Pensa No Serviço Chato Cara Obrigado Venha Venha Minha Casa Por Volta Das 10 Horas Amanhã É Claro Nós Te Pagaremos Pelo Trabalho Cara Eu Acho Tão Chato Porque São Tantos Dias Ó E Se Você Conhece Alguém Também Que Queria Trabalhar Diga Para Ele Que Precisamos De Ajuda É Que Tipo É Ele Ele Está Convidando A Gente Para Lá Ajudar Na Colheita De Uva Amanhã Só Que Não É Só Amanhã Ele Falou Amanhã Mas Não É A Semana Toda Entendeu Olha lá Apenas O Está Disponível No Supermercado Eu Até Posso Comprar Mas Eu Não Consigo Utilizar Até Consigo Utilizar Mas Não Vai Não Vai Ter Efeito Então É Como Dizendo Então O Negócio Dura Uma Semana Cara E Tipo Atrapalha Atrasa Totalmente Os dias Inclusive Durante Esse tempo Acho que Eu não Vou Conseguir Nem Pescar Porque Não Vai Dar Tempo Cara Você Chega Lá Dez Horas E Você Acaba Já Deu Seis Horas Da Noite Então O Vai Dar Tempo De Fazer Se Tiver Alguma coisa Para Colher Você Cole Rega Tiver Tiver Não Então 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 Hoje Vai Ter Colheita De Pimentão E Berinjela Deixa Deixa Ver Quanto Que Eu Estou De Dinheiro Fui Para 14 576 Legal Então Tá Né Galera Já Cuidei Dos Animais Aqui Então Eu Vou Começar A Regagem E Depois Eu Faço A Colheita Tanto Da Berinjela Quanto Da Do Pimentão Então Como Vai Tomar Muito Tempo Meu E Eu Quero Terminar Esse Víde Logo Não Quero Ficar Perdendo Muito Tempo Nesse Víde Nesse Dia Aqui Eu Já Corto Lá Para Quando Eu Estiver Terminando De Conseguir Mais Madeira E Se Der Tempo Se Eu Não Acabar Tudo Se Der Muito Tarde Eu Já Tento Pescar Mais Um Pouco E Aí Fica Aí Pro Próximo Víde Né Vou Mostrar Para Vocês Pelo Menos Os Primeiros Dias Do Desse Serviço Que Eu Vou Fazer De Colheita De Uva Não Vai Dar Para Mostrar Todos Os Dias Porque Senão Vai Ficar Muito Longo O que Mais Que Vai Ter No Próximo Dia O Quarto Vai Ficar Pronto O Quarto Da Casa E Como Não Vai Como Não Vai Dar Para Pescar Durante Os Dias Da Colheita De Uva Vai Ficar Muito Difícil De Pescar Não Vai Dar Para Conseguir A Vara Melhorada No Próximo Vídeo Senão Acho Que Eu Conseguiria Mas Pelo Jeito Vai Dar Não Então Acabei De Regar Aqui Primeiro Vou Lá Comprar Mais Vinho Para Levar Para Karen E Aproveito Já E Faço Convite Lá Então Mais Uma Vez Eu Vou Encher A Mochila De Vinho Aqui Então Tá Galera Encher A Mochila Aqui Já Agora Vou Levar Para Karen O Duro Que Até Lá Vou Ter Que Esperar Dar Uma Hora Para Poder Entregar Para Ela Eu Acho Que O Ideal Seria Que Eu Ter Pegou Oito Garrafas De Vinho E Não Ter Enchido A Mochila Porque Enquanto Não Desse Uma Hora Eu Poderia Ir Atrás Do Cliff Para Falar Com Ele Porque Assim Galera Tem Algumas Pessoas Que Dá Para Convidar Para Ajudar No Serviço Com No Serviço De Colheita De Uva Só Que Eu Sempre Gostei De Chamar O Cliff Ah Tá Rolando Uma Cena Aqui A En Tá Falando Nossa Eles Estão Se Conhecendo Ainda Cara Ah Olá É Por Isso Que Nós Nunca Tivemos Muito Você Fica Sempre Na Igreja Espere Aqui Eu Vou Levar Uma Comida Para O Pastor Carter Que Ele Pediu E Depois Nós Poderemos Voltar Para Casa Juntos Não Está Tudo Bem Está Ok Aí a Foi Lá Deixou A Comida Do Pastor Ali Obrigado Por Esperar Vamos Para Casa Não Me Desculpe Eu Vou Ficar Aqui Mais Um Pouco Ok Mas Por Favor Venha Para Casa Para O Jantar Até Lá É Aí É Se Você Não Casa Com A Futuramente Ela Acaba Casando Com Cliff Mas Para Isso É Muito Importante Que Você Faça O Que Eu Vou Fazer Agora Então Tá Deixa Eu Sair Aqui Só Para Poder Fazer É Esse Vinho Que Eu Estou Segurando Na Mão Vou Ter Que Ajudar Ajudar Trabalho E A Outra Opção Aqui De Não Dizer Nada Então Eu Vou Convidar Ele Para Trabalhar Um Emprego Temporário Na Adega E É Eu Estou Com Pouco Dinheiro Ok Eu Estarei Lá Amanhã Eu Acho Que O Pastor Até Dá Para Convidar Também Viu E Aí É Assim Galera Eu Gosto De Convidar O Cliff Porque É O Seguinte Chega Mais Para Frente Como Ele É Um Cara Que Vive Chateado Chega Uma Hora Que Ele Vai Embora Da Vila Acho Que Ele Volta Para A Cidade Natal Dele E Ele Fica Indisponível Aqui No Jogo Aí Não Se Você Convida Ele Para Participar Desse Trabalho Que Eu Vou Começar Amanhã Aí Ele Vai A A Gente Vai Fazer Serviço Por Uma Semana Só Que Ele Vai Ficar Lá Trabalhando Ele Vai Ser Contratado Para Trabalhar Lá Todos Os Dias Então Dessa Forma Ele Não Vai Embora Da Vila Ele Vai Ficar Bem Mais Animado Até E Futuramente Ele Acaba Se Casando Com A Então Tá Apenas U Tá Disponível Ela Tá Bem Aqui Eu Vou Até Deixa Eu Ver Quanto É Galera Não Tenho Certeza Mas Tipo Se Você Optar Por Não Comprar Essa Pena Aqui O On Que É Aquele Chinesinho Que Que Fica Na Parte Da Tarde Lá Na Pousada Vendendo Flor Semente De Flor Semente De Outras Coisas Aí Ele Vai Bater Na Porta Sua Casa Pra Vender Essa Pena E Tipo Se Eu Não Estou Enganado Cara É Muito Caro O preço Que Ele Pede Muito Caro Bem Mais Caro Do Que Eu Paguei Aqui Agora Então Não Deixe Pra Comprar Essa Pena Com Ele Deixe Pra Comprar Aqui No Mercado Mesmo Se Ele Aparecer Vendendo Essa Pena Aí Recusa Então Tá Deixa Eu Entregar As Oito Garrafas Aqui Pra Karen Então Tá Entreguei Aqui Tudo Vim Que Eu Tinha Só que O Coração Dela Continua No Laranja Vai Demorar Um Pouquinho Ainda Pra Ficar No Vermelho Então Tá Então Agora Eu Vou Lá Eu Nem Lembro Mais Eu Já Reguei Já Reguei Então Tem Que Fazer A Colheita Ainda Provavelmente Eu Vou Gastar Um Bom Tempo Fazendo A Colheita Depois Eu Vou Conseguir Mais Madeira Eu Acho Que Vai Ficar Muito Tarde Pra Pescar Hoje Se Eu Conseguir Pescar Alguma Coisa Vai Ser Tão Pouco Que Não Compensa Nem Esperar Até Lá Pra Pra Mostrar Pra Vocês Então É Seguinte Eu Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui E Depois Em Off Eu Termino Esse Dia Mas De Qualquer Forma Espero Que Vocês Tenham Gostado Esse Vídeo Se Possível Deixe Um Goste Aqui Embaixo E Se Inscreva No Canal Caso Vocês Não Sejam Inscritos Pra Acompanhar Os Próximos Vídeos Beleza Então Galera Grande Abraço A Vocês Nos Vemos No Próximo Vídeo Falou